Não sei se é sonho ou se é realidade Se uma mistura de sonho e vida Aquela terra de suavidade Que na ilha do extremo sul se ouvida É a que ansiamos Ali, ali A vida é jovem E o amor sorri Talvez palmares inexistentes Aliás, longínquas sem poder ser Sombros sossegudem aos crentes E essa terra se pode ter Felizes nós? Ah, talvez, talvez Naquela terra, naquela vez Daquela vez Mas já sonhada se desvirtua Só de pensá-la cansou de pensar Sob os palmares a luz da lua Sem ter-se o frio de haver luar Ah, nessa terra Também, também O mal não cessa Não dura o bem Não é com ilhas do fim do mundo Não com palmares de sonho ou não Que cura a alma Seu mal profundo Que o bem nos entra no coração É em nós que é tudo É ali É ali É ali É ali É ali Que a vida é jovem E o amor Sorrindo E o amor sorrindo